Outra ocorrência na mesma rodovia MG 050 foi registrada hoje. Uma carreta carregada com calcário tombou nas proximidades das três fontes e interrompeu o trânsito na rodovia. O veículo estava carregado com 34 toneladas de calcário e tombou na altura do quilômetro 385 da MG 050, nas proximidades do bairro rural das três fontes. Segundo a polícia rodoviária, o condutor relatou que havia carregado o caminhão em Pratápolis e seguia no sentido Itaú de Minas da pista. Ainda conforme o motorista, o volante teria travado, o que o impossibilitou de fazer uma curva vindo a tombar. Com um acidente, o cavalo mecânico ficou na área de domínio do DR. Já o semireboque interditou o trânsito nos dois sentidos. Até a liberação completa, o local ficou no regime par e siga para veículos menores. O condutor do caminhão, um homem de 31 anos, não teve ferimentos. A concessionária responsável pela pista removeu o conjunto veicular que teve danos de média monta. Está aí, pelo menos o motorista não teve ferimentos graves, nenhuma vítima nesse acidente na rodovia MG 050, hoje lá nas proximidades das três fontes. A carreta tombou, não conseguiu fazer a curva e acabou espalhando a carga na rodovia, no acostamento e aí foi necessária a mobilização da concessionária para fazer a limpeza e a retirada do veículo. E nesse período, o trânsito chegou a ficar interrompido na rodovia MG 050. Obrigado. Obrigado.